O mercado de festas para casamento fica movimentado neste mês de maio E são muitos os detalhes que precisam ser resolvidos até a hora do sim Um deles é escolher quem vai tocar durante a festa Se você vai se casar e não pode contratar uma orquestra ou uma banda Tem outro segmento que aparece como uma boa alternativa e cresce no Brasil São os DJs Eles estão dominando este cenário que até bem pouco tempo era mais clássico Por conta disso, as cerimônias estão ficando mais modernas E o melhor, personalizadas de acordo com o gosto dos noivos Esse DJ cruzeirense promove mais de 100 festas de casamento por ano Suas apresentações variam de 300 a 3 mil reais Para ele, essa adesão se dá em relação ao custo-benefício Acho que o custo-benefício tem sido primordial Se você quer um DJ com som, iluminação básico, tem um preço básico Se você quer uma orquestra, tem o preço de orquestra São mais músicos, mais profissionais Enfim, é um outro produto E por isso eu digo que se você souber o que você deseja Você colocar uma pauta assim Bom, o que eu quero para a minha festa? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso O que é mais vantajoso para a minha festa? O que vai me trazer mais momentos felizes? O que se encaixa mais com meus convidados? O perfil da minha festa? Pantera falou sobre a diferença entre ter um DJ ou uma banda na sua festa O diferencial entre banda e DJ Basicamente acho que é isso O seu artista você ouve ele do jeito que você escuta no rádio Ou vê no videoclipe A banda, excelente que seja, ela tenta se aproximar daquilo E às vezes com maestria Mas eu acho que o básico da diferença seria isso Você escuta o artista que você gosta Não alguém tentando se aproximar ao máximo Se esforçando para ser aquele artista Para o DJ, uma festa só pode ter sucesso Quando se respeita o gosto dos noivos e dos convidados A primeira pergunta que eu particularmente faço O que a gente pode tocar e o que a gente não deve tocar? Eu acho que o segredo é ser profissional E buscar a necessidade do cliente E buscar a necessidade do cliente